Tem um ditado popular que fala que quem tem amigos tem tudo. Cara, e graças a Deus esse hobby só me trouxe amigos. Fica até o final pra você saber o que que é isso aqui. Roda a vinheta! Fala meninada, beleza? Hoje a melancia atômica chega no canal mais tchutchuquinho da internet. Hoje eu tive o prazer de receber um grande presente aqui do meu amigo Léo da Brazumcar. Olha aqui, Brazumcar é o maior canal de corridas aí do Brasil. Corridas de carrinhos, carrinhos na escala 164, né? E além de corridas também o Léo faz customizações, tá? O canal dele é recheado de coisas muito bacanas, muito interessantes. É um grande canal de entretenimento aí do mundo da iCast, tá? Então siga lá no YouTube, Brazumcar. Tem três U's, Brazumcar. Tem também no TikTok, Brazumcar. No Facebook, arroba Brazumcar. E no Instagram, arroba Brazumcar. Tá bom? Olha que embalagem maravilhosa. Olha que ideia maravilhosa. Olha que carro maravilhoso. Eu vou tirar ele aqui. Eu já abri. Eu já tirei, inclusive, aqui do parafuso pra facilitar a nossa vida aqui. Olha que legal que ficou. Até o parafuso tá aqui, ó. Caiu aqui. Eu já tirei do parafuso pra facilitar a nossa demonstração. Olha que legal que ficou esse Fusca Cafe Racer. Estilo melancia. Olha isso. É o melancia móvel. Mais um aqui. Top demais. Olha aí os faróis pintados. Olha o logo aí, melancia atômica. Ficou muito parecida com a melancia. Top demais. Mas, louco, né? Muito, muito, muito massa. É o Fusca Melancia. Olha que bacana. É um grande trabalho aí do Léo, da Brazumcar. Se você quiser uma mini customizada, entra lá. Segue agora. Chama o Léo lá no direct. Conversa com ele. Conversa sobre o seu projeto. Ele vai fazer o orçamento lá pra você. Se você quer ter uma mini exclusiva sua. Ou algum projeto que você queira de customização. Ou apenas um upgrade em algum carrinho. Pintar o farol. Alguma coisa. Conversa lá com o Léo. Que vai ser muito legal. Muito massa. Esse aqui também vai ficar lá na minha galeria. Lá no Hall da Fama. Dos presentes dos meus amigos. Uma parte exclusiva aqui. Que fica na minha casa. E esse aqui vai ficar num canto muito especial. Tá? O Léo também fez um carrinho para a minha esposa. Ela vai fazer um vídeo aqui exclusivo também. Pra mostrar aqui no nosso canal. Ela que vai fazer. Muito, muito legal. Top demais. Eu fiquei muito feliz. Quando eu vi esse projeto que ele fazendo. Tem um vídeo inclusive dele fazendo. Esse daqui. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Tá? Ficou muito legal com a caixinha personalizada. Com essa capa. Essa capa ficou também show de bola. Show de bola. Então ficou muito harmônico. Um conjunto muito harmônico. Tá? Ficou muito massa. E eu só tenho gratidão aí ao Léo. Gratidão aos meus amigos. E o Léo é um cara muito especial. O Léo é lá do Rio de Janeiro. Tá? A gente ainda não teve o prazer de se conhecer pessoalmente. Mas somos grandes amigos. É o colecionismo. Ele faz isso. Ele proporciona a gente conhecer grandes pessoas. E o Léo é um deles. É um dos meus amigos principais aí. Do colecionismo. Tá bom? Gratidão. Todo mundo que tá assistindo também. Gratidão a todo mundo. E isso é graças a vocês. Que assistem. Que fazem com que o canal cresça. O canal crescendo. A gente conhece mais e mais pessoas. E mais e mais pessoas incríveis. Vão aparecendo na nossa vida. Tá bom? Um grande abraço pra todo mundo. Léo. Muito obrigado. Esse aqui você sabe que vai ficar no coração aqui. Vai ficar guardado de forma especial aqui. Muito legal. Não tem mais o que falar sobre isso aqui. Porque ficou muito legal. Tá bom? Melancia móvel. Top demais. Beleza? Um grande abraço a todo mundo. Valeu, Léo. Gente, segue lá. Brazum Car. E chama o Léo lá pra você fazer a sua mini exclusiva. E vai ficar muito legal. Você vai ficar muito feliz como eu tô feliz agora. Beleza? Forte abraço, galera. Tamo junto. Abraço. Abraço. Barraço.